Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. O período de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que antes terminaria na última sexta-feira, dia 7, foi prorrogado para a próxima sexta-feira, dia 14 de junho. O intuito da mudança é ampliar as oportunidades para que mais jovens de todo o país façam o Enem 2024 e possuam chances iguais de entrar em um curso superior, levando em consideração a situação dos estudantes do Rio Grande do Sul. Com a alteração no período de inscrições, outras datas do cronograma do exame também foram ajustadas. As solicitações para tratamento pelo nono social e atendimento especializado terminam agora no mesmo dia que as inscrições. O pagamento da taxa de inscrição também foi estendido e segue até a quarta-feira que vem, dia 19 de junho. Os estudantes que estão concluindo o Ensino Médio em escola pública não pagam taxa de inscrição. Para os demais, a taxa segue no valor de R$ 85,00. As inscrições podem ser feitas pela página do participante no site do Inep e o candidato deverá escolher realizar a prova impressa ou digital. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro, nas 27 unidades da federação.